Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu venho com a campanha 15 da Avon. Agora você também pode ter o liso perfeito. Bem, meninas, essa prancha aqui está de R$ 199,00. Aí vem as lindas sapatilhas da moleca. Com brilho, com grita, é muito show. As ampolas, menina, com óleo de coco, rico em nutrientes como vitamina e lipídios, que ajuda a manter a hidratação, está super barata, está de R$ 24,00 por R$ 19,99. Algumas coisas eu vou falar aqui para vocês que eu achar interessante, que estiver em promoção. Outras não, tá bom? Bonitas e bonitos. A campanha 15, ela está recheada de novidades e de variedades. Muita coisa boa. Eu gosto muito da Avon, que ela vem surpreendendo a cada campanha. Olha só, bonitas, essas bolsinhas aqui, ó. Comprando uma, sai R$ 15,99. E comprando duas, cada uma sai R$ 11,99. Muito legal. As bolsas da Avon são ótimas, são de qualidade. Olha só, mini hambúrguer do Miquem. Novidade, meninas, ó. Super legal. Para quem gosta de coisinhas fofurentas, como eu, eu já marquei aqui, ó, para mim. Esse daqui também, bonitas. Já está com essa, já é a segunda campanha que eu estou pedindo. Vamos ver se vem. Que no momento eu não tenho sorte de vir esse produtinho para mim. Mas vamos ficar confiante, né? Olha essas garrafinhas. A variedade de perfume na Avon, eu acho muito boa. São preços bons, que a gente deve estar aproveitando. Livros, ó. Livros. Essa maquininha aqui, meninas, que nunca ninguém sabe trabalhar com ela. As pessoas que eu já conheço, não indico comprar ela. Se você aí souber que ela tem resultado, vocês deixam abaixo do comentário. Mas muita gente já me falou que ela não é boa. Não sei, né? Que eu ainda não comprei. Bijuterias. Muitas variedades bonitas. Ó. Super barato esses depósitos aqui, ó. Quatro depósitos por R$21,00. Vão micro-ondas. Essas espatulazinhas aqui, muito barato também. Essas facas são ótimas. Não tenho, mas já olhei, tem pessoas que tem, elas são ótimas. Descascador de alho, ó. Super indico. Olha que lindo. Esse jogo. Muito bonito. Olha esses copos. Estou namorando. Não sei se eu vou pedir ele. Leve qualquer copo. Um sai por R$12,99. Levar mais um sai por R$9,99. R$10,00, né, meninas? Meninas, eu vou ficando por aqui. Espero que você compartilhe esse vídeo. Quem não é inscrito, se inscreva. Ative o sininho. Para cair as notificações para vocês. É com o lado de Elane Maia. Agradeço a todos vocês. Fique com Deus. Beijinho de coração. Beijo 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 de coração.